Agrônomos, estudantes, agricultores e produtores participaram do 2º Simpo Agro e o 5º Encontro de Engenharia Agronômica no Amfiteatro da Fucamp. O evento, em parceria com o Sindicato Rural e o UFU, discute novidades no mercado de trabalho e reúne palestras, debates e informações sobre tendências, estratégias e tecnologias que vão auxiliar o desenvolvimento e o avanço do agronegócio. O objetivo desse evento é reunir a comunidade acadêmica e produtores rurais para discutir sobre inovações tecnológicas no agronegócio e fazer um debate sobre o futuro dos profissionais das ciências agrárias. É uma forma também dos alunos terem mais conhecimento ainda nessa área. Sim, esse evento, além de promover interação entre acadêmicos e produtores rurais e profissionais da área de ciências agrárias, também agrega conhecimento, vem agregar conhecimento aos nossos estudantes. Hoje estamos recebendo o vice-presidente da FAENG, Bruno Mesquita, grande companheiro do nosso Sindicato Rural, que com certeza vai vir só para engrandecer a 2ª Sincro Agro. Então temos que parabenizar todos os alunos, professores, colaboradores do evento, com certeza irá ser um sucesso. Estamos recebendo hoje um grande palestrante, o professor Brenner, ele é também da FAENG e preside a Comissão de Cafeicultura da FAENG, que vai trazer importantes informações, importantes conhecimentos para todas as pessoas que estiverem aqui participando. Esse Sincro Agro vai ser no dia de hoje, segunda, terça e quarta, e a FUCAMP promove muito esses eventos, que é a oportunidade de nós trazermos pessoas de renome, pessoas que estão com conhecimento de ponta, para estar compartilhando aqui com os nossos alunos, para estar compartilhando aqui com os nossos professores, sobretudo para estar compartilhando aqui com toda a nossa comunidade. Breno, o que os alunos, os produtores rurais, podem esperar hoje da sua palestra? Olha, a gente vai dar uma pincelada boa sobre o mercado de café, mas mais do que isso, quais são as ações que nós estamos propondo para garantir justamente renda? Renda para o setor que convive com preços bons e preços baixos, e normalmente não existe uma política que possa garantir o mínimo para o produtor sobreviver e gerar renda na sua atividade, que quem trabalha tem que ganhar. Então nós vamos falar sobre isso, mas principalmente, o que o sistema FAENG e o sistema CNA tem feito, tem contribuído para a geração de renda para o setor de cafeiros. Hoje existem vários instrumentos privados que garantem ao produtor preços acessíveis. Um exemplo disso é o mercado de trava futura. O produtor pode vender o seu café para o ano que vem, para 2020, 2021, em cima do preço, obviamente analisando o seu custo de produção. Para que isso seja possível, seja interessantíssimo, o produtor tem que ter o controle de quanto custa produzir um saco de café na sua propriedade. Em cima disso, ele vai saber escolher o melhor momento de comercializar o café a futuro. Ou seja, ele já trava o café para o ano que vem, já garantindo renda em cima do seu custo de produção. Ou seja, são instrumentos que aqui na região são usados continuamente, mas que a grande maioria da cafeicultura mineira e brasileira ainda não conhece. E a nossa responsabilidade, enquanto liderança, é justamente democratizar essa informação para todos os produtores. Então, um dos exemplos que eu vou citar aqui hoje é justamente esse, é o mercado futuro, é o mercado de opções que nós estamos desenhando na CNA para ser aplicado no Brasil todo. Nós temos um recurso do Fundo Café que é usado só para financiar o setor, mas não é usado de maneira nenhuma para garantir renda para atividade. A ideia nossa é mudar, é quebrar esse paradigma e fazer realmente um programa de renda quando o preço não estiver bem. Ou seja, garantir ao produtor brasileiro, renda, ao produtor do resto do mundo, que ele faça a sua política. A preocupação nossa é fazer uma política, é fazer um guarda-chuva para os produtores de cafés do Brasil. E nós vamos apresentar ao sistema FAENG, quem nós somos, o que nós fazemos, que amanhã um, dois ou vários desses alunos poderão estar trabalhando conosco. Então é interessante ele conhecer o sistema, o que ele é formado, qual é o tamanho dele e aquilo que interessa justamente a essas pessoas que estão formando, entrando no mercado de trabalho e as oportunidades que virão em cima disso. Evento que agrega muito na formação dos alunos. Muito bom, né? Pode proporcionar a nós ter, aumentar o conhecimento e estar inserindo no mercado de trabalho, estar nos divulgando, nos apresentando em si, para que o pessoal possa estar conhecendo nós, né? Que já estamos aí quase nos formando. Eu acho que agrega muito ao curso de Engenharia Agronômica. E a solidão, a saudade, foi o ar que me sanguenta e ela vem e está aqui. Eu prefiro virar a barulada daqueles que existam, não me esquecem como nos cantos.